Bom, minha conversa agora é com você que está à procura de economia neste Natal, mas não abre mão de qualidade e presentes muito bons, é claro. O seu destino é a loja Super 10. Aqui você compra presentes para a família toda e com muita economia. São centenas de opções, confere aí. Moda masculina, feminina, infantil, calças, bermudas, camisetas, shorts, blusas, moda íntima tem também. Acessórios, bijuterias, cama, mesa e banho. E a moda infantil que eu já disse para você, quero completar brinquedos também. E o melhor de tudo é o preço, minha gente. Qualquer produto custa aqui entre 12 e 17 reais. Notou? Produtos de ótima qualidade, como você mais uma vez confere nas imagens. Portanto, anote a dica. Loja Super 10. O endereço da economia aqui em Piuí. Porque vitrine de Natal do Piuí na TV, o melhor do Natal, está aqui. O melhor do Natal do Piuí.